Bom dia pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu consigo limpar o aquário Sem tirar a água dele Sem precisar desmontar ele todo Porque é muito trabalhoso Aqui com escovinha Sem sabão Sem detergente, sem nada, só a escova E ele fica limpinho Sem matar os meus peixes Lógico Pode ser eu Tá um calorzão Tá Aí pessoal, tá vendo Como é que é Pode tirar uma coisa Por dentro eu já passei a escova nele todo Aqui ó Eu sugeri que caia o peixe cascudo como tudo Viu como é que você vê, ó A gente acha que não tá sujo Por dentro ele já tá limpo É gente Contra ele limpo aqui Que vocês tão vendo que tá ali por dentro Vou mostrar pra vocês a minha outra neta Que eu falei que eu prometi Ela tá aqui com o pai dela Essa é a caçulinha, gente De todas Né Aninho Manda beijo Manda beijo Manda beijo Vocês me ajudando no canal aí Precisando de mil inscritos Poder me ajudar aí, tá Agora ele tá limpando por fora, viu gente É só por fora mesmo Uma buchinha com sabão E mais nada Tá Vocês viram por dentro Não é que é fácil Não precisa ficar tirando a água Vocês vão ver minha voz meio falhosa Gente, eu fiquei meio dodóia aí Tive que parar no hospital, gente Dor de ouvido Depois, pessoal Jogar o anticlório Jogar dois espinhos São cinco gotas, viu pessoal É isso, gente Que ele Que ele limpa o aquário assim, sabe Porque se ficar tirando essa água A sede É quantos litros, Roberto, de água? Esse aqui pega trinta litros Aí não dá, gente A gente tem que pegar na bica Tem uma biquinha Aqui Embaixo aqui Vocês já viram o corda aí Que eu já filmei Tem uma biquinha também Aí, pessoal A escova solta uma cerdazinha aqui Eu tenho que tirar Para os peixes não comerem Morrer Mas morre Não vai morrer Passa essa peneirinha aqui, ó Ele fica limpinho Desculpa aí Aí, ó A sujeira não sei se vai dar Para vocês verem direitinho A peneira está cheia de cerda Dentro Da escova Ó, gente Então é isso Tá limpo o aquário, né, Roberto? Tá limpinho Agora eu vou tratar deles Para vocês Para vocês que tem aquário Vou mostrar para vocês aqui, ó Essas tampas aqui, ó A tampa de cima, ó Como é que fica suja, ó Tem que lavar Porque a água vai A bomba vai jogando as bolhas para cima E mancha os vidros todos, ó Isso aqui Faz com que os peixes fiquem doentes Agora eu vou lavar Tchau Tchau, pessoal Tchau Deixe seus likes aí Inscreva-se no canal Obrigado Bom, gente, eu preciso de mil inscritos Eu já falei aí Se vocês puderem me ajudar aí Eu vou agradecer Tchau Fique com Deus Beijo